O que é o Bolo de Chocolate? Amido de Milho, 75 gramas. Fermento Químico em Pó, 75 gramas. Sal, 10 gramas. Açúcar Refinado, 1000 gramas. Margarina Bolo, 350 gramas. Leite UHT Integral, 550 ml. Ovos, 850 gramas, aproximadamente 17 unidades. Chocolate em Pó, 100 gramas. Vamos aos ingredientes da cobertura. Água, 150 ml. Margarina Uso Geral, 150 gramas. Chocolate em Pó, 150 gramas. Peneirado. Açúcar Refinado, 250 gramas. Estaremos usando uma forma, 18 centímetros de diâmetro, por 6 centímetros de altura. Untada com margarina. Vamos ao modo de preparo. Vamos adicionar o açúcar. A margarina. Vamos começar a misturar, na terceira velocidade. Vou adicionar os ovos, aos poucos. Até que vire um creme. Agora eu vou desligar e abaixar para a velocidade 2. Eu estarei adicionando o leite. Vou deixar misturar por 30 segundos. E agora vou adicionar o restante dos ingredientes. Mantendo a mesma velocidade. amizade. 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 Obrigado. Obrigado. Vamos deixar bater por aproximadamente uns 2 minutos, até que fique uma massa lisa. Agora vou passar para a velocidade rápida e deixar bater por mais 2 minutos. Agora vou preencher as formas com a massa, deixando 1 centímetro sem alcançar a borda. Então, vamos lá. agora vou assar os bolos em forno tipo turbo com a temperatura de 150 graus com o tempo aproximado de 35 minutos podendo também assar em forno tipo lastro com a temperatura de 190 graus por 35 minutos também agora junte todos os ingredientes em uma panela em fogo médio e mexa até que dissolva totalmente a margarina chegamos no ponto da calda desejado agora vamos reservar deixando esfriar agora vamos aplicar a cobertura de chocolate e aí e aí e aí e aí e aí e aí apesar de ser uma receita simples é de encher os olhos um abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí